Videogames e acessórios, além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Desde confrontos insanos no Oriente Médio até grandes batalhas acontecendo na Grécia Antiga, a Ubisoft explora bem esse terreno de Assassin's Creed e dessa vez, pelo que parece, totalmente focada agora no mundo nórdico de Valhalla. Pois é, jovens, esse Assassin's Creed vai se concentrar nos Vikings quando eles foram expulsos da Noruega. E aqui, o nosso personagem chamado Eivor, pelo que parece, é o líder ou a líder desses Vikings, né? Ou seja, vai ter protagonista masculino e feminino igual no Watson. Porém, galera, Eivor será o nome dado independente do sexo que você escolher. A desenvolvedora do game confirmou que Valhalla está sendo feito com a colaboração de 15 estúdios da Ubisoft no mundo todo e apesar de não ter especificado a data de lançamento do Valhalla, a empresa confirmou que o game chega no final desse ano não só para a atual geração de consoles, mas também para o PlayStation 5 e para o Series X. Claro, né, se essa pandemia não resolver atrasar tudo. Além disso, galera, a Ubisoft revelou que no dia 7 de maio a gameplay do jogo vai ser revelada para o público, trazendo mais detalhes dessa trama. Apesar de não mostrar nada de gameplay no trailer divulgado, eu acredito que eu e você já tenham uma boa noção dos combates em Assassin's Creed, principalmente se tratando dos mais atuais. Outra novidade que o trailer não mostra, galera, mas que a Ubisoft já afirmou, é que o jogo vai contar com minijocos e atividades diversificadas em Valhalla, incluindo confrontos de bebidas alcoólicas, relacionamentos amorosos e batalhas épicas não só entre humanos, mas também entre gigantes e deuses nórdicos, que na minha visão vai tornar as coisas ainda mais insanas. Imagina só que loucura, mano, a gente entrando em batalha contra o Thor, contra o Magni e vários outros. Nossa, mano, vai ser muito louco, né? Enfim, sobre o tamanho do jogo, é claro, a gente ainda não tem nenhuma confirmação, mas vale muito lembrar que Assassin's Creed Odyssey ocupava 98 GB de espaço robusto no HD, então é quase certo de que Valhalla ocupe lá uns 140 GB de espaço. Sobre o tamanho do mapa, galera, também não foi nada especificado pela Ubisoft oficialmente, mas a empresa deixou bem claro que o mapa vai ser baseado no norte da Europa. E sim, a Ubisoft mesmo declarou que o jogo vai explorar um mundo aberto da Idade das Trevas, desde as costas duras da Noruega até os belos reinos da Inglaterra, entre elas uma vasta área coberta de biomas, criaturas e locais hostis, onde vai existir uma grande diversidade religiosa. Uma coisa bem da hora também, galera, é que nós como vikings, né, vamos ter que dominar territórios a fim de expandir o nosso povoado. E pra quem tá em dúvida sobre ter batalhas navais, igual a gente via em Black Flag, eu sinto em lhes dizer, jovens. Mas o produtor do jogo confirmou muito recentemente que não, não vai ter batalha naval nesse aqui, tá, galera? Apesar de se passar no mundo norte, que tem muita presença de navios e barcos. Vale muito a pena a gente lembrar que a evolução do tamanho de mapa em Assassin's Creed teve um grande crescimento, né, galera? Por exemplo, o Black Flag teve 235 km², enquanto o Odyssey chegou nos 130. Sim, mano, apesar de, claro, ter uma diversidade muito maior de vida e informação no jogo do que no Black Flag. Porém, pelo que o trailer mostra, o tamanho do mapa aqui vai ser enorme, tá? Na parte mais calma do trailer dá pra perceber assentamentos em terras gélidas com o sol se pondo, com uma vasta área pra gente explorar. E pelo que tudo indica também, o jogo vai contar com uma diversidade bacana de trajes e armas. Enfim, eu fiquei muito ansioso quando eu assisti o trailer e, sinceramente, esse vai ser um dos jogos da franquia que mais vai trazer jogadores pra esse estilo de jogo, principalmente quando a gente sabe que envolve a mesma mitologia de um dos jogos mais vendidos e mais hypados da história gamer. Imagina que foda, hein, mano? A gente se deparar com deuses nórdicos, valquírias e acontecimentos macabros que também o mundo nórdico esconde. Nossa, vai ser muito louco, né, galera? Então é isso, jovens, esse jogo vai dar o que falar, qualquer informação válida, eu trago pra vocês e, claro, né, mano, vai ter um assista antes de comprar com essa belezinha aqui, trazendo cada detalhe divulgado. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e bora lá, né, mano? Fica antenado aqui no canal pra qualquer novidade sobre. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo.